Jardim do Deus Então o Senhor foi-te com ele Por Adão ele procurava Mas a Deus estava com tanto medo Em que o Adão ele se ocultava Então o Senhor lhe perguntou Ai diz-me porquê te escondestes Ai diz-me porquê tens tanto medo Será que lhe resolve resistir? Então Adão lhe respondi Foi a mulher que trouxe destes A mulher que se desculpava Foi enganada pela serpente Ai Adão, tu fostes criado Para sempre com ele histórias Foi comprado o tempo caldo Vida-te vai separar Do pacu bem-te cobrado E a tarde vais cantar Quando todos pensavam Que Deus tinha terminado A serpente saía como nada Se lhe tivesse passado Ves que a serpente foi-te A serpente da mulher Não será o que tu lhe perderás E a tua cabeça pisará Não choras Adão Não será para sempre Que longe de mim vai estar E vou enviar meu filho Para morrer no teu lugar E ele será crucificado E a serpente vai tocar E a serpente vai ser 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 Aileu, aileu, aileu